Olá pessoal, daqui é o Rafael Lion e hoje trago-vos uma nova série, Survival. Esta série chama-se A Grande Proeza. Isto contém montes de modos, é verdade, não é uma série normal que é tudo normal do Minecraft, tudo original. Isto tem montes de modos, eu deixei a lista de modos na descrição para vocês poderem baixar. Um dos modos que eu achei muito engraçado é o Extra Ambience, que dá, acho que é assim o nome, não estou-me a recordar, que dá mais, como é que eu vou explicar, novos biomas aqui do Minecraft, biomas muito grandes mesmo. E também tem um mod chamado Battle Towers, que é uma torre dungeon, digamos assim, que tem uns baús, coisas muito, muito boas, valiosas mesmo. E no último andar está o grande boss muito forte. Também tem aqui um mod também engraçado que é o Portal Gun, que temos vários portais que vamos dar para sítios diferentes. Por exemplo, faço aqui um portal, entro e saio dali. Ou seja, ativo aqui o portal, depois ativo ali, salto para o portal mais próximo de mim e acaba por si dali, que foi o portal que eu acabei, tinha feito. Pronto, digamos assim, é um pouco barulho a estar a dizer isto. Mas quando eu fizer um portal gun, eu irei a mostrar. Vou mostrar todos os mods e pronto. Também temos aqui o mod da árvore, que temos que ter um machado e partir a árvore, que a árvore cai toda, não é bloco a bloco. É cortar a árvore numa só vez e cai toda, que também é muito interessante. Ok, já estou aqui a apanhar madeira, temos aqui 15. Vou fazer aqui rápido. Mas temos mesmo montes, tenho montes de mods. Tenho um mod também que é de dragon, que eu posso andar com o dragão ou vá com o dragão, que é muito engraçado. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um machado. Sim, um machado. Depois vou fazer uma espada e uma piqueireta. Vou fazer já aqui uma espada e agora aqui uma piqueireta e está tudo. Ok, não, não quero machado, querem só piqueireta e está bom. Ok, vou aqui já levar o workbench. Não, não, não é preciso, depois vou cortar. É, cortar. Vou partir pedra. Anda cá a ovelha para fazer cama. Anda cá. Agora aqui a vaca. Ok. Não sei se isto vai estar com lag. Porque são montes de mods e alguns são pesados. Há um que dá uma dimensão diferente. Vocês sabem que há o Nether, que dá uma dimensão ao inferno, digamos assim. E há o Twilight Forest, que é, digamos, uma floresta com coisas bastante estranhas. E lá é onde vamos investigar. Também temos outro que é o Glácea Mod, que acho que é assim. Que dá a dimensão à Antártida com mobs bastante diferentes. Bem, o que é que eu ia fazer agora? Deixa-me pensar, já sei. Vou levar a minha workbench e vou à procura de pedra. Não é aconselhável ir para a neve. E pronto. Como podem ver, estas árvores cor-de-rosa, eu sei que são feias, mas é engraçado. Eu tenho agora a encontrar pedras. Já temos aqui comida. Ok, vi-te aqui. Vi-te aqui um porquinho e já foste. Ok, está aqui pedra e já encontrámos. Ok, rápido. Aqui já partiu pedra. Vou fazer agora uma fornalha e pronto. Ok, também há um mod que acrescenta novos minérios. Há uns que vão ser iguais aos diamantes ou iguais à esmeralda. E há alguns que são muito poderosos. E também acrescentei outro mod que é Moe Zombies. Moe Zombies que dão outros zombies diferentes, tipo creeper de zombie, zombie cozinheiro. Quando nós matamos o zombie cozinheiro, ele dropa bolachas ou carne, sim. Depois há o zombie monstras bolachas, que é do Rude Sésamo. Se vocês souberem. Se vocês sabem, aquele monstras azul que só gosta de comer bolachas. Aquele glúse, eu sei. Ok, já está. Já temos bastante. Vou aqui agora fazer aqui uma fornalha. Ok. Para o esqueleto. Agora vou fazer aqui, coloquei-se já aqui a comida. Ok. Pronto, eu não vou nem mais fazer a casa. Ali. O que é que acham? Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia ir para ali. É. Ok. Aqui a rabia. Já vou começar a partir agora aqui mais madeira. Vou aqui mostrar... Não, eu quero partir aquela. É um pouco estranho vou partir esta aqui. Vocês agora vão ver... Então vou aqui partir a madeira. Vocês podem ver que está demorando muito tempo. Então o que é que vai acontecer? Isto é normal. Tem que ser com o machado, não com a mão. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. Calma. Calma. E agora... Parte. Já está. Pumba. Lá se foi a árvore toda. Ok. Eu não preciso de... Tronco. De troncos. Isto não preciso. O que é que eu vou fazer? Pronto. Pronto. Muito melhor. Vai nascer bastante árvores aqui. Já temos aqui montes de troncos. 62. Espetáculo. Esta é a cor até... Sakura. Olha Sakura. Impressionante. Naruto aqui no Minecraft. Impressionante. Ok. Vamos aqui rápido agora para ter workbench. Já temos aqui agora... Comida para depois... Estarmos mais softs. Estarmos mais relaxados. Temos aqui carvão. Já parti carvão. Não sei. Não sei. Calma. Deixa eu pensar. É. Vou fazer agora aqui rápido uma... Uma picareta. Só aqui comer. Já estou a ficar com muita fome. E já está. Mas agora vou fazer aqui uma picareta de pedra. Ok. Já está. Vamos aqui trocar com o de madeira. E vamos agora partir aqui carvão. Que vai ser preciso mais para logo. Para as tochas. É. Rápido. Isso. Ah. Predadores. Se vocês querem que esta série continue. Cliquem no gostei. Dicionem aos favoritos. E também digam nos comentários. Se acham interessante continuar com esta série. Pronto. Vamos por aqui. Ah. Não sei. Não sei se vamos começar no primeiro. Ah. Já tens aqui uma dungeon. Ok. Aqui parti rápido isto. Isso. Parti agora neste lado. Rápido. É assim. Tanta coisa. Ah não. Espera. Há uma dungeon que é. É lá para baixo. Bem. Vamos embora. Fica aqui a dungeon. E. Não. Por aqui. E agora vamos abrigar. Vamos fazer aqui. Uma casa feia. Uma casa feia não. É. Digamos que é. Uma casa simples. Muito simples. Como é que vai ser esta casa. Muito. Muito. Muito simples. É isto. Não. Para este lado. Ok. Pronto. Ok. Não era isto que eu queria fazer. Portanto. Vai ser. Não. Eu não gosto deste sítio. Muito melhor. Ok. Vamos aqui. Rápido partir isto. Aqui pá. Assim de frente. Ok. Bom. Agora vamos partir aqui para os lados. Assim. Ok. Agora para este lado aqui. Muito bem. E. Agora para a frente. Pronto. Ok. Isto está um pouco. O teto está. Isto está muito. Próximo da minha cabeça. Faz aqui rápido. Faz aqui já. As nossas coisinhas. Preciso. Eu preciso o quê? Uma espada de pedra também. Para estar mais protegido. Não. Ainda vou partir aqui mais para a frente. Mais. Mais. Este vai ser o primeiro episódio mais para. Fazer a casa. Apanhar madeira. É. Qualquer coisa assim. É. 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 Vamos aqui partir o T.R. Pronto. E fiz aqui um buraco. Ah. Ah. Isto buraco é até engraçado. É. É. Assim. Let me see. Hum. Não se passa nada. Então eu vou dormir. É assim. É engraçado. Ok. O que eu vou fazer aqui é uma porta. Não. Vou começar já a colocar aqui as coisas. Vou meter aqui isto. Aqui isto. Agora vou meter a fornalha aqui. A workbench aqui. E vou fazer já o que? Meter o carvão. Não. Espera. Eu tenho. Eu só tenho dois. Ah. Pensava que tinha matado outra vaca. Eu é que não. Não cheguei a apanhar. Ok. Temos aqui. Vaca. É vaca. É vaca. E não é vaca. É ovelha. Ai. Para Deus. Não digam nada. Hoje eu estou mal. Pronto. E os leques. Ok. Muito melhor. Vamos aqui. É rápido a correr. Ok. Está com leque porque está. em carregamento dos modos ainda. Não é? Isto é muito apesado destes modos. Ok. Rápido. Bem. Então é fazer já a nossa cama. Ok. Fazer já aqui a nossa cama. Já está a escurecer. Agora vou meter aqui a cama neste sítio. Muito melhor. E vou fazer já aqui a porta. Já está mesmo a escurecer. Ok. E já. Vou juntar isto aqui. Vou fazer aqui a porta. E vejo meter a portinha. Assim. Que está muito bonito. Ah. Está a escurecer. Bem. Vamos aqui agora fechar. Vou meter aqui as. Vou fazer já as tochas. Ok. Vendo aqui. Oh. Pronto. Ok. Não digam-me nada. Que eu fiquei um pouco à toa. Bem. Meter isto aqui. E aqui. Muito bem. Agora vamos dormir. Portanto. Predadores. Esta casa não vai ser para sempre. Isto vai ser só. Por enquanto. Depois vou fazer aqui uma casa muito. Muito bonita. Eu não sou um bom arquiteto. Confesso. Não sou um bom designer de casas. Mas vamos ver se eu tenho jeito para construir alguma coisa de casas. Ok. Vou fazer aqui um baú pequenino. Aqui é rápido um baú. E já está. Ok. Não. Não. Isso. Vou fazer aqui. Meter aqui. Agora vou meter tudo. O que eu não preciso. Para levar comigo. Vou meter assim tudo. Ok. Também este aqui é um modo muito. Dá muito jeito. Por exemplo. Está tudo desarrumado. Eu gosto mais deste. Que dá mais organização. Pronto. Isto aqui é treta. Não treta não. É opções. Deste modo. Ok. Portanto. Vou aqui levar a espada. Não. Uma espada não. Vou levar aqui a picareta. A comida. E madeira. E. E o que é que eu. Ah. Pera. 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 Tenho aqui tin. Vou já começar a aquecer. Este minério. Muito bom. Ok. O que é que eu vou fazer agora. Ah. Era uma espada de pedra. Ok. Aqui. Rápido. Já está. Ok. Já está. E. Vindo. Tenho aqui uma espada de pedra. Muito bonita. Ok. Já está. Então. Vamos embora. Vamos lá. Embora. E vamos. Então. Ver o que é que nós temos aqui. Para nós começarmos a. A explorar. Então. Vou explorar então. Vamos aqui explorar. Explorar. Ah. Já explorei. Vamos embora. Pronto. Agora vamos aqui ver se. Se encontra aqui mais atrás. O que é que tem aqui para explorar. Está ali uma. Uma torre. Mas isto é quando tivemos todos equipados com grandes espadas. Grande armadura e isso tudo. Bem. Vamos aqui agora procurar. Têm aqui. Temos ali mais carvão. E temos ali. Tino. Ok. Então portadores. Vamos ficar por aqui. Eu sei que este primeiro episódio. Foi uma seca digamos assim. Porque é basicamente era tudo. É para começar. Partir a madeira. Fazer uma casa. Etc. Etc. Então. Se vocês. Estão a gostar desta série. Cliquem no gostei. Edicionem aos favoritos. Para ajudar na divulgação do vídeo. E agradeço. Muito. O vosso apoio. Ok. Predadores. Então. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem. E até à próxima. Obrigado por assistir.